Fala meus queridos, muito boa noite para vocês, vamos aí para mais uma aulinha de mercado para amanhã, dia 6 de fevereiro, quarta-feira Vamos ver o que nós temos aqui para amanhã Bom, o mercado hoje foi bem legal, vocês viram aí, postei aí o dia inteiro no grupo praticamente o andar das nossas análises que nós fizemos aqui ontem Foi muito legal, teve muitas entradas boas, infelizmente eu apaguei aqui do índice porque eu estava fazendo outros estudos Mas depois vocês podem conferir aí no vídeo de ontem e depois eu comparar aí com o pregão de hoje Bom pessoal, para amanhã, o que eu observo aqui? Claramente o índice continua sua tendência de alta, nós temos aqui uma tendência de alta muito forte Vou traçar um canalzão aqui, só para a gente poder ter uma noção aí de movimento Nós temos aí o índice trabalhando nesse canalzão Eu vou traçar aqui também pessoal, para a gente poder ter aí um foco maior aí na nossa resistência Então essa região aqui que está atrapalhando a gente aí a movimentar no mercado Depois nós temos esse fundo extremamente importante Esse fundo também extremamente importante, já que é o nosso fundo de referência Nós temos aqui o nosso topo de referência, nosso fundo de referência E aqui nós temos os próximos fundos, os próximos suportes do mercado Vou deixar isso daqui de fora, porque acredito que o mercado não vai chegar até lá Bom, o que mais aqui? Nós podemos traçar também uma linha de tendência nesse ponto aqui Nós podemos traçar uma linha de tendência nesse ponto Talvez se nós desenharmos uma outra linha de tendência aqui Mas vai ficar um pouco mais poluído o gráfico aí Então eu vou até dar uma esticadinha aqui Vou colocar ela em um tamanho menor Vou pôr aqui um pontilhadinho, só para a gente ter ela no gráfico Para a gente poder ter ela no gráfico Bom gente, claramente eu acredito que é isso aí que nós temos aí no índice Talvez é interessante nós montarmos aqui algumas projeções dessa perna Talvez, né? Mas Vou deixar aqui só para a informação mesmo Vou deixar aqui só para a informação Porque aqui pode ser que o mercado faça um padrão ABCD, né? A, B, C E aí a gente projeta lá o D, né? 0.56 tem que ser 1.56 Tem que ser 1.56 Pode ser que o mercado faça esse padrão ABCD, né? Mas De toda forma eu deixei aqui Esses níveis como suporte, como resistência, tá? Tá aqui marcado, lembrando, né pessoal, que Nossas linhas, né? Nossas linhas de tendência, nossos canais aqui Tudo que nós traçamos aqui no gráfico Eles servem como suportes e como resistências, tá? Muito importante saber isso Porque o preço pode consolidar nessas regiões O preço pode entrar aqui, né? Pode trabalhar dentro dessas regiões Pode ganhar ao topo Retornar, testar aqui embaixo Para a gente poder seguir até lá em cima, tá? Então é importante a gente ter muito bem traçado aí Muito bem marcado as nossas linhas, tá? Em relação ao dólar aqui, pessoal Tá até marcado aqui de ontem, né? É, deixa eu pegar esse triângulo aqui Que eu tava Eu tava fazendo as coisas do treinamento E aí ficou Alguns escritos aqui Que eu acabei utilizando os gráficos mais recentes, né? Pra vocês terem aí Material novo Pra poderem estudar Mas basicamente, né? O dólar hoje abriu em cima do suportão Que nós tínhamos marcado Foi buscar lá o topo da consolidação Depois rompeu, né? Rompeu o topo Voltou a testar na linha de tendência Certo? Testou na linha de tendência Deu o Arami Compramos Aqui ele forma um triângulo Um trianglinho aqui, né? Se a gente for traçar O padrão triangular aqui Mais ou menos, né? Ah, peraí Eu esqueço que esse aqui é o contrário Aí, assim A gente tem um triângulozinho aqui, né? Que dá um alvinho Acabou dando um alvo pequenininho Nós projetamos o alvo sempre do D, né? Do ponto D O pessoal aí que acabou dando nove pontos O pessoal aí que vai ter acesso ao treinamento Vai ter acesso a todo esse tipo de conteúdo, né? Também O que nós tínhamos aqui? O mercado segura no suporte Depois ele tem tendência Depois ele faz um pivôzinho de baixo Aqui, né? Faz o pivôzinho de baixo O mercado perde fundo Dá uma consolidada nessa região Dava outra venda, né? Mas De toda forma é isso daí Para amanhã O que eu penso aí em relação ao dólar? Nós fomos observar aqui, né? A tendência do dólar é bem tranquila O mercado faz um fundo Faz um topo Rompeu o fundo Então sempre Essa região aqui Vai ser importante para a gente ainda Essa linha sempre vai ser importante Essa outra aqui é a mínima, né? Depois que nós temos aqui mais de perto Eu vou trazer Essa linha aqui Para cá Para ficar mais tranquilo assim Mais tranquilo aqui Vou trazer essa linha aqui Por conta desses fundos Que é uma região muito importante para nós aí Praticamente aí Topos e fundos Nós temos essas regiões aqui Pode ser que o mercado De certa forma Venha aqui Testar essa região, né? Como ele rompeu esse fundo aqui Ele não voltou ainda para testar Então pode ser Que o mercado retorne ali Depois nós temos aqui Essa linha de tendência Vou deixar ela normal E também nós temos Uma outra linha de tendência Aqui de baixo, tá? Vai depender aí De como o mercado vai abrir Para a gente poder Ver se nós vamos seguir A linha de tendência de cima Ou a linha de tendência de baixo No caso, se o mercado romper topo Nós vamos seguir a linha de tendência de alto Se o mercado romper fundo Nós vamos seguir a linha de tendência de baixo E eventualmente as linhas horizontais Vão ser Suportes e resistências Também dependendo do que nós vamos fazer Ah, Gabriel Como assim? Bom, o mercado abriu Romper o topo aqui Ele pode segurar aqui Para vir buscar aqui Se o mercado vir romper fundo Ele pode vir testar aqui Para cair Então é sempre Utilizando aí o conceito do topo E do fundo Que é o conceito Que eu considero aí Mais importante para o mercado Beleza, pessoal? Aí Para o que nós temos hoje Acredito que já está de bom tamanho Se vocês tiverem alguma dúvida aí Podem entrar em contato comigo Por favor, deixe o seu like aí Nesse vídeo O vídeo curtinho hoje Só para não Passar em branco Estou adiantando bastante O treinamento aqui E também Gostaria de pedir Se você não é inscrito no canal Sinta-se em casa Pode se inscrever Que nós temos conteúdo aí Todos os dias Conteúdo de qualidade Para você estar aprendendo aí Análise técnica Na bolsa de valores Sem uso de indicadores Análise completamente simples Vocês poderão ver aí Com muito grau Com elevado grau de eficiência Podem perguntar aí Para o pessoal que me acompanha Que a gente acaba acertando Bastante aí Com as linhas ridículas Né pessoal Bom Agradeço a todos aí A atenção E Também aqui no link da descrição Tem o nosso grupo No Telegram Se você Ainda não faz parte De nosso grupo Por favor Entra lá Nós também compartilhamos Conteúdo com você Tá bom Um grande abraço a todos E um excelente pregão Para vocês amanhã Até mais